Então vamos lá, comecei na tomografia meu estágio, problema, mandei as imagens ao contrário, como eu faço para inverter essa questão? Será que eu vou precisar apagar todo o exame e refotografar de novo ou redocumentar de novo ele? Essas são algumas principais perguntas que muitos dos estagiários que estão iniciando agora no tomógrafo fazem. Se esse é o seu caso, eu peço que você fique comigo até o final desse vídeo. Então, fala pessoal, sejam bem-vindos ao grupo Radiologia de Sucesso Beleza Pura com vocês. Esse que você fala é Mel que Pureza. E hoje nós vamos dar início a nossa nova série com o tema Dúvidas no Tomógrafo. Então se você está chegando pela primeira vez aqui nesse canal, eu já peço que você se inscreva, curta, compartilhe. Não esquece de comentar se você está gostando dessa videoaula. Lembrando que na descrição do vídeo está o link do nosso site, a gente tem vários cursos que você pode estar fazendo. E sem mais enrolação, bora para o vídeo. Gente, desculpa, a imagem está um pouco tremida, tá bom? Vamos lá. É aquela situação em que você planejou seu exame tudinho bonitinho. E quando chegou na hora de você jogar para o filme, o que aconteceu? Você, infelizmente, jogou para o filme investido. Nós soltamos um vídeo recentemente, ele vai estar aqui no nosso canal também. Como é que faz para inverter os cortes? Nós já falamos disso outras vezes aqui no canal, tá bom? Infelizmente, esqueceu de inverter. Como você vai resolver, vamos lá. Você vai pegar, vai planejar, certo? Por sempre passando o fígado. Nunca corte o fígado e passando também a sínfase pública, tá? Esse vai ser o planejamento de abdômen total para todos os exames. Feito tudo isso, você vai dar start. Analisou a imagem. E agora você joga para o filme, né? Para jogar para o filme, você sabe que é no teclado, tá bom? Só que o que acontece? Você percebeu que a imagem está começando de baixo para cima. E não tem que começar de baixo para cima. Tem que começar de cima para baixo. Nesse caso, o que você vai fazer? Você vai selecionar a série, tá bom? Você pode clicar também na barra cinza que seleciona tudo. Você vai lado direito. Depois de lado direito. Você vai vendo a opção reverter série, tá? Agora é importante informar que essa opção de reverter série, geralmente só está disponível no tomógrafo de 16 canais. Tomógrafo de 2 canais, infelizmente, me parece que não está disponível. Pelo menos no que eu trabalhei, não tinha. Nesse agora de 16 canais, tem essa opção de inverter série. E até bem prático, porque você fez a sequência. Caramba, está ao contrário. Ao invés de você apagar para fotografar de novo, você vai lá, seleciona a série. Lado direito, inverter série ou reverter série, tá bom? Então foi isso, pessoal. Eu espero, sinceramente, que eu tenha conseguido responder a sua pergunta. Se você tem alguma dúvida relacionada a tomógrafo, você pode comentar aqui. Que assim que possível eu vou responder, fazendo um vídeo, montando vídeo, explicando tudinho, passo a passo, para você. Lembrando que se você quiser fazer o nosso curso de tomografia, o link está na descrição do vídeo. E eu peço também que você nos siga no Instagram, melkpureza e radiologia de sucesso. Então é isso, nos vemos na próxima videoaula. Valeu e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho